Clássico dos vizinhos, Enrolados do Feixo contra Entre Amigos de Contenda. Quer ver bola na rede? Esse jogo teve 13 gols. Marcelo abriu o placar pro Entre Amigos, 1x0. No rebote da falta, Celso empatou pro Enrolados. Carlinhos recebeu, caiu, levou uma bolada que virou assistência e gol de Daniel. Virada do Enrolados, 2x1. Linda a jogada de Valdeir, ele avançou e bateu pra fazer, 3x1. Mas o Entre Amigos foi buscar um empate, Giovani bateu cruzado e Alisson descontou. Giovani bateu cruzado e Alisson empatou, 3x3 no primeiro tempo. A etapa final começou com mais um gol de Alisson, 4x3 entre amigos. E aí veio o empate com o gol Olímpico, Valdeir cobrou direto o escanteio e gol, 4x4. Daniel bateu, o goleiro rebateu, a zaga deu bobeira e Celso virou de novo o placar, 5x4 enrolados. Daniel recebeu girando e gol, 6x4, não perca as contas. E teve mais, Valdeir arrancou e só parou no gol, golaço, 7x4. Carlinhos recebeu livre e gol, mais um do Enrolados. Pra diminuir o placar e encerrar esse jogo, Clayton no rebote do goleiro fez mais um pro Entre Amigos. 8x5, fim dessa partida cheia de gols. Vitória do Enrolados. Futebol na Lapa, o esporte em destaque.